Oi gente, bom dia pra vocês aí, tudo bem com vocês? Espero que todos sejam bem, com a graça de Deus. Gente, vou mostrar pra vocês como que tá minha chuva de prato, olha aqui. Essa aqui é aquela mudinha que eu fiz através do galinho, olha aqui, tá repleta de florzinha, ó. Que coisa mais linda, ó. Olha quanta flor. Essa muda aqui, gente, é novinha, ela é super facinho de fazer. Eu vou pegar meu alicatinho ali e vou mostrar pra vocês como que eu faço. Quero fazer umas mudinhas, plantar ali em volta da piscina, assim que terminar a obra ali. Eu vou fazer umas mudinhas e vou mostrar pra vocês como que eu faço, porque ela é muito facinha, igualzinha, azulzinha. Pega super fácil. Olha que coisinha linda. Vamos lá, acho que ela tá pegando só, ó. Tem um gato aqui, ó, japonês. E essa plantinha aqui, gente, ela é difícil de encontrar. Pelo menos aqui na minha região, ela é bem difícil de encontrar. Foi duro de eu achar ela. Eu sempre vi nos canais. Numa cidade onde eu morava também tinha, num quintal só que eu vi, num jardim. Era muito lindo, eu amava. Ficava encantada que eu vi essa planta aqui e louca pra ter dela no meu jardim, porque ela é muito linda. É a chuva de prata. Pelo menos eu conheço por esse nome. Deve ser um nome popular, né? Ó, eu vou lá pegar meu alicatinho e vou tirar a muda, mas não vou tirar dessa daqui, não. Vou tirar da outra lá, da mãe, dessa daqui. Porque essa aqui tá bem bonita, ó, e com flor. Vou lá pegar meu alicatinho de poda e já venho aqui. Vamos lá, gente, ó, já peguei, ó, o alicatinho de poda. Ó, as meninas, ó, querendo folhinhas. Daqui a pouco eu vou cortar pra elas. Vem, meninas, fala um bom dia aí pra tu, né, meninas. Tô daqui esperando as folhinhas. Vamos subir por aqui, gente, pela grama. As gramas tá bem secas, né, gente? Aqui não tá chovendo quase. Deu aquela chuvinha lá. Mas foi bem pouquinho, então a grama saca muito rápido. A gente tá molhando tudo. Ó, aqui tá mais verdinho. Agora a gente vai pegar e regar pra lá. Ó lá, ali tá o pomar. Eu molhei tudo ontem, ó, o pomar. Agora é bem de manhãzinha. Nem oito horas é ainda. Eu já caminhei. Hoje tô tranquila, porque ontem eu fiz tudo o serviço. Fiquei até a noite. Até a noite, gente, fazendo o serviço ontem. Ontem foi segunda-feira. Ó aqui, ó. Essa aqui é a planta mãe daquela lá. Ela tá com florzinha também, ó. É bem pouquinho. Aquele lá foi um galinho que quando eu trouxe ele, ele quebrou no caminho. Aí eu peguei, enterrei. A gente pegou super fácil. Aí tem gente que eu sempre falo aí nos vídeos que é que eu explico como que eu faço. Do meu modo aqui. Então eu vou fazer hoje aqui. Vamos ver um galinho aqui. Vou pegar esse. Vamos ver. Vou pegar um galinho que esteja meio sobrando aqui. Assim, ó. Aí vamos fazer o teste. Vai pegar. Aí eu vou mostrar pra vocês depois, ó. Pegar mais um galinho. Vai pegar duas mudinhas. Não posso pegar muito. Ai, peguei mais algumas aqui. Pegar algumas só porque ela é pequenininha ainda. Quatro galinhos. Ó o pivete aqui, gente. Ó. Tá aqui ronda. Não, não pode. Quero estragar a flor. Vamos lá. A gente não pode ficar muito perto de flor com esse cachorro, não. Ó. Peguei os galinhos, ó. E vamos que vamos lá plantar. Vou mostrar pra vocês como que é fácil pegar essa plantinha aqui, ó. Igual a Azuzinha. Azuzinha, eu tô com um monte de galinho lá. Que eu fiz mudinha. Uns galhos foram, acho que os animais aqui da chácara que quebrou. Os cachorros. Eu enterrei e pegou tudo. Eu vou plantar aqui. Assim que terminar a obra da piscina aqui, eu vou plantar. Ó, tava regando ali a minha graminha amendoim também agora de manhã, lá a borracha. Acho que não vai dar pra vocês verem. Tava molhando lá. Hoje tá precisando de chuva, né, gente? Na galinha que a gente tá botando. Ó, vem tudo. Vou dar uma pausa aqui, gente. Já vou lá pra gente poder plantar. Ó, gente. Peguei as mudinhas assim, ó. Dei uma limpada nela aqui embaixo, ó. Peguei a caixinha ali, coloquei as caixinhas aqui que tinha plantinha aqui que não pegou. Eu coloquei mais terco nela e vou aproveitar. Aí eu vou enterrando assim, ó. As mudinhas, ó. Vou enterrar as mudinhas. Aí você pega e coloca assim, ó. Os galinhas, ó. Enfia na terra aqui. Dá uma apertadinha pra ficar bem firminho. Eu não limpo muito os galinhas, não. Deixo assim. Deixa eu tomar um pouquinho de terra aqui. Ó. Depois eu deixo na sombra. Pega só o solzinho bem fraquinho da manhã. Essas mudinhas, ó. E vou enterrando aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ó. Afundo ela aqui, ó. Tem até uns galinhas pequenos aqui que eu vou colocar aqui junto. Aqui brotar aqui. Assim que ele brotar, ele ficar verdinho. Eu vou mostrar pra vocês. Aí quando eu for plantar ele no chão, aí eu mostro pra vocês como que eles vão estar. Ó. Ó como que fica as mudinhas na caixinha. Vou torcer pra esse daqui pegar. Aquela lá pegou. Foi uma só que eu fiz e ela pegou. Logo eu mostro pra vocês onde eu vou pôr. Vou terminar de ajeitar. Vou pôr um pouquinho de estergo aqui dentro. Que ficou baixo. Já mostro aqui pra vocês. Ó gente, aí eu deixo aqui, ó. Aqui é onde eu coloco as minhas mudinhas. Aqui nesse cantinho, ó. Tem bastante mudinha, ó. Azulzinho, ó. Pega já pra plantar, ó. Pegou toda. Essa aqui é uma mudinha de uma trepadeira, ó. Uma amiga minha me deu. A minha professora de pintura. Eu plantei sementinha, ó. Dá uma florzinha azul. Aqui tem algumas que eu plantei sementinha de alamanda. Lá tem mais, mas ela é do tio, ó. Coloral. Que é um lugarzinho que pega sombrinha só de manhã. Ó, aqui tem outra de azulzinho, ó. E eu vou colocar, ó. Aqui é de amora. Eu plantei um galho também. Dois galhos. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se ele tá cantando, é o tio que tá cantando ali no fundo. Se tá um barulho ali, é o tio que tá cantando. Tô filmando aqui. O tio tá cantando e é molando a inchada ali. Aí eu tô... Vou colocar aqui no lugar que eu deixo as minhas mudinhas aqui, ó. O tio vai indo lá pra baixo. Carpila, que ele gosta de carpi. Então aqui é onde eu coloco, gente, minhas mudinhas. Pode ver que tem bastante muda. Aqui tem minha azulzinha, como que já tá pega minha azulzinha. Ó, que viçosa. Dá pra abrir as florzinhas já. Aqui tem uma mudinha de uma florzinha. Tem outra mudinha de azulzinha aqui. Aqui nessa pet, nessa caixinha de leite, tem muda de alamanda. Que eu plantei. É a sementinha de alamanda. Que eu catei lá do pé. Vamos ver se ela nasce. Ali dentro tem mudinha do tio, ó. Coloral, tomate. Aqui tem algumas plantinhas minhas que já tá brotando. Aqui eu ganhei de uma amiga minha. Acho que é bico de papagaio que chama, se eu não me engano. E uma outra peludinha. Aqui tem um pezinho de arruda. Também logo vou superando chover pra passar ele na terra. Um cacto, ó. Uma jade. Quero plantar lá perto da piscina também. Essa aqui é uma árvore amarelinha. Da florzinha amarelinha. Também eu vou plantar assim que chove. Vou jogar água nela, gente, porque tá seco. Seca muito rápido essas plantas aqui. Só do calor. E esse aqui é um pezinho de laranja, ó. Que a professora minha de pintura deu. Tá aqui nesse vasinho. Tô esperando chover. Pra poder passar ele na terra. Fica atrás desse almeirão aqui, ó. Tem mais meida minha aqui, ó. Mais caixinha, ó. Meio bagunçadinho aqui. Tem uma de lavanda. Tem mais uma florzinha que eu plantei esses dias aqui, ó. Que tá pegando também, ó. Tá murchinha, mas já tá saindo folhinha lá embaixo. Super fácil, gente. Olha aqui. Minha lamanda pode estar pegando, gente. Vamos ver se é. Aqui, vamos ver se é minha lamanda. Acho que é ela mesmo que eu plantei aqui. Então tem que ser assim, ó. Na sombrinha aqui, ó. Pra não poder pegar sol forte. Senão ela não pega. Mas fazendo isso, gente, rapidinho ela tá pega. E as minhas roseiras que eu plantei, gente. Só pegou esse pé aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Aqui tem mais que eu plantei, ó. Lá pra dentro da horta também tá brotando. Tem muita coisa, gente, que não vingou. Porque o sol tá muito quente aqui. Muito calor. Então é isso. É assim que faz mudinha da chuva de prata. É assim que ela pegar, tá aqui, ó. Vou pegar um pouco d'água ali pra jogar nela. Espera aí. Aqui eu vou aproveitar. Já vou molhar tudo, ó. Minhas mudinhas. Lá dentro tá molhado. Porque eu molhei ontem. À tarde. Aí você vem nela assim, ó. E vai molhando, ó. Mantenha úmida, mas não encharcada. Vem aqui também. Então é isso. Aí vocês vão molhando. Assim que ela brotar, que estiver bonitinha. Vou molhar um pouquinho aqui. Assim que elas estiverem bonitinhas, eu vou mostrar pra vocês de novo. Enquanto eu for plantar elas. Aí fica aquele espetáculo lá de florzinha. Espero que vocês tenham gostado aí. Tinha bastante gente que tava pedindo pra me ensinar como fazer mudinha de flor. O jeito que eu faço é assim. Sempre dá certo. Pelo menos com as azulzinhas, chuva de prato. Algumas outras que eu planto aqui que eu gosto. Elas sempre dão certo. E a gente reaproveita todas as caixinhas. De leite em vez de polir. A gente reaproveita ela pra poder plantar. Ó, a de jade também é super facinho, né? Como ela é uma suculenta. É só quebrar um galinho e enterrar. Então é isso gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Do meu modo de fazer mudinha. Agora eu vou molhar a horta, gente. Lá no fundo lá. A horta não. A horta tá molhada. A horta já molhou a tarde ontem, ó. Ligou os aspersor. Eu vou molhar a couve que tá lá no fundo, ó. A couve e o meu moranguinho. E assim que der eu volto aqui pra mostrar mais pra vocês aí. Gente, abençoado o dia. Fiquem na paz todos vocês aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.